Música Quero ver quem comentava do meu tenizinho agora Não tinha New Holland, não tinha outra bota Era só essa Bora Cadê a chave? Tá no bolso E aí galera, beleza? Como vocês viram ali, bota nova Fazia a hora já, meu tenizinho, deu adeus Fazia a hora já, deixa eu ver uma coisa aqui O radinho tá ali Vambora galera Vamos trabalhar Hoje domingão Dia 12, eu acho Vamos lá, não, hoje é 13 Nossa, trabalhar Meu Deus Trabalhar no domingo, dia 13 Ainda Ai, ai, ai Mas tá bom, né Fazer o que? Vamos abaixar o vidro O homem não quer que eu ande com o vidro abaixado Mas eu vou andar com o vidro abaixado Vou colocar a câmera na cabeça aqui E conversar com vocês Até vou abaixar aqui, ó Deitar no banco aqui Fica melhor a imagem pra vocês aí E galera, dos vídeos anteriores aí Que eu fui mostrar o milho lá É... Até o vídeo de ontem No caso, eu ainda não postei Mas no vídeo lá Que eu fui mostrar o milho lá Galera, vários comentários Obrigado mesmo É... E assim, eu só fiz o vídeo de ontem Pra encerrar o assunto, tá? De agora pra frente Eu não vou comentar mais Sobre isso E a pessoa comentou Lorota É excluído Pronto Acabou o problema Então... É isso, galera E obrigado pelos comentários Como eu falei É... Eu era pra estar viajando, galera Mas eu não vou viajar Porque o Versalhes Ó Em quinta A quarenta por hora, galera Estratinha anda assim, ó Na lenta Economia de combustível Tá fazendo o que agora? Nove Cadê? É... É esse aqui que é o instantâneo? Não Cadê o instantâneo? Ué Cadê o consumo instantâneo? Ó A média dela tá em nove Ué Mudou o negócio ali? Setenta e oito Ah Aqui que é o consumo instantâneo Ó Vinte e três quilômetros por litro Dezenove É isso, galera Estradinha econômica, cara Só que também anda só na lenta Com ela Não judia, sabe? Não acelera E daí dá Dá essas médias boas, né? Mas enfim Como eu ia falar Eu era pra estar viajando Nesse exato momento Só que o Versalão Ih Só que o Versalão Tá sem pneu, galera Tá com dois pneus Bem fracão E eu acabei comprando Daí dois pneus Pra ele E daí eu tô só esperando Chegar os pneus Chegou os pneus Vou viajar Então eu quero ver Se eu gravo Bastante vídeos Pra vocês hoje Tá? Pra vocês ficarem Durante a semana Tem dois vídeos, galera Já gravado Já editado Já upado Pra vocês Que é vídeos De trilha Eu fazendo trilha Teve aquela Andada do rancho Que eu vim E voltei No outro dia, né? Eu só mostrei Pra vocês A vinda A volta Ainda não postei Tem o trilhão De Guarapuava Então eu vou filmar Esses vídeos Hoje, galera E não fiquem bravos De ter dois vídeos De trilha Seguido no canal Mas é que eu não vou ter Nada pra postar Pra vocês Daí eu vou deixar Os vídeos Da trilha Daí, beleza? Mas eu vou tentar Hoje gravar uns três vídeos Aí, três, quatro vídeos Pra vocês Aí Pra vocês ver Como é que é A lida da fazenda Se eu sei trabalhar Ainda, né? Essa é a verdade Quer ver? Vamos lá Câmbio, câmbio Na escuta Tô chegando Passando o Tádio Positivo, positivo Não precisa, então Tirar Colocar no trator É Então, galera Vocês vão ver Como é que é Um pouco da lida Hoje, hein? Como eu falei Domingão Já é Meio dia e meio Acho agora E aqui Nós não tem hora Pra parar Eu vim ajudar Hoje Ele aqui Porque o Piazão Que trabalha com ele Ele não me falou Mas eu suspeito O Kreps O Kreps Se deixou O Obe Na mão Rapaz Tá certo Tá certo Vai passear Vai se divertir Tem baile, galera Ele foi no baile Bonitão Aí Por isso Mas Daí eu vim Ajudar ele Mas fiquem Vamos Curtir Um dia de trabalho Hoje Comigo Vocês estavam vendo Só a Massey Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Fazia tempo Que vocês não via New Holland Então vamos De New Holland Hoje Eles não pegaram Na verdade Eles nunca pegam É Semente no bag Tudo em Sacari Essa carreta Eu vou perguntar Pra ele Por que essa carreta Tá aqui Sendo que ele Veio com o caminhão Eu acho que Não tava nos planos Dele Vim com o caminhão Aí ele veio Só com Depois que o Piazão Falou que eu acho Que não vinha Trabalhar com ele É que daí Que ele veio Com o caminhão Olha lá O 7630 Ah Vou deixar aqui Mesmo a estradinha Não tem sombra Cara Rapaz Não tem sombra Não tem sombra Rapaz Do céu Ah Vou deixar aqui Por enquanto Já que ele vai Lá no trator Lá Lá no caminhão Vou deixar aqui A estradinha E depois eu acho Uma sombra Pra ela Acho que eu vou levar Lá na estrada Lá depois E deixar na sombra Aqui tá meu drone Não vou precisar Do drone agora Aí o automático Não tá funcionando Tem que ficar segurando O roncão do O roncão do trator Cara Ele pegou E fez um escape Quatro polegadas Aí ele fez Não quis comprar Um mão de vaca Aí ele fez Um escape Quatro polegadas Pro tratorzão Ficou invocado Tá roncando bonito Pelo menos Cês viram né Cês viram meu tornadão Lá né Lá no poste Vim com ela Buscar Eu ia sacanear Ele desse adubo Aqui mas não dá tempo A hora que ele vier Abastecer aqui Eu falo Do adubo no chão Derrubar Simbola Opa Já vi que pegaram Numa árvore aqui Parece Numa árvore não né Mas num toco Alguma coisa Até pegar o jeito E aí E aí E aí E eu esqueço, cara Aqui, galera, o trator nunca fica engatado Sempre em neutro Peguei o jeito, peguei o costume E eu esqueço, cara É isso aí Descobriu uma coisa Essa bota é lisa Ih, os bag estão amarrados ainda Se bem que aquele bag, ele tá solto, hein Mas vai esse mesmo Tá de sacanagem, tem que passar tudo, se acorda Ah não, tá aqui já Olha, bateram aqui, entortou essa parte aqui Tá vindo o tratorzão lá Mas tá vindo já pra coisar Tá traçado Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Eu quero ver se ele vai ficar brabo Se eu tá com a câmera Eu acho que ele não vai ficar Ele tá com saudades Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Oi Qual Não é pior Por que que mudou? Por que que mudou? Não era assim antes Carma Galera, eles estão quase Eu acho que eles estão quase Quase terminando os plantios Eu acho já Viu? O limpante tá caindo Tá caindo o limpante do bolso Ué, mas que dinheiro 50 sacos deles num saco só Tá caindo o que mudou? Deve pegar a embala da embreagem de novo. Ele está plantando os tortos. Ele está molhado para caramba. 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 Cadê o tratamento? Não vai caber. Ele está molhado para caramba. Ele está molhado para caramba. Ele está molhado para caramba. Não tem diferença aqui. Tudo igual? Ele está molhado para caramba. 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 e eu tenho que puxar a soja senão e acabou o grafite e cadê a minha coisinha tá no trator não tá olhando o meu garrafa de água parece que ficou bom esse escapamento parece que ficou bom o escapamento mão de vaca em vez de comprar um é cargão já não gostei essa sacaria aqui pra onde trabalhar eu tentei achar uma sombra para a estradinha que eu vou trazer ela ali na estrada que que você acha eu não entendi tentei procurar uma sombra para a estradinha que eu vou levá-la aí na estrada aí na direita aí ó já tá fechado ae É galera, a câmera já desligou para o aquecimento, fui falar do caminhão ali que pelo visto deu um rastrinho ali Como é que é a história? Tampava a letra com o garfo aqui, para baixo desse esgoto Beleza, vou guardar a estradinha e já desço Tem um buraco, dois dias ali embaixo Positivo Enfim, o que eu ia falar? Acho que ele deu uma escorregada com o caminhão ali Está moiado, acho que ele quis dar uma manobrada O caminhão não obedeceu, por ali mesmo ficou Mas vou deixar a bateria descarregando aqui Descarregando A câmera descansando Para ela dar uma esfriada E eu já vou, olha aqui a derrapada Derrapou bem Aí ficou, e por aí o caminhão mesmo